Diretamente da Rocinha, eu mesmo VT Cria, filhote do 5-7 Do Bravo e do Goiabada, tá ligado? Eu bretei Entendeu, mano? É aniversário do PL Nós tá cheio de ódio, quem não cantar eu vou achar até que tá mandado Independentemente da situação O mundo gira, nego velho, não desacredita não Hoje de giro, fica o bicho, sempre distante Os falsos amigos, pelos acessos Tá tudo, aí, quero que geral canta o PLC, tá ligado? Porque é vários invejosos aí no Cabral O invejoso sai do meu pé Quem tá de frente, eu e o Ramo Rodrigo Tem que respeitar E cabina é assim, ó Lá no Pai Vê, aperta no FNIC Aí, segura, 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 segura Canta de novo pros invejosos do Cabral O invejoso sai do meu pé Sai pra lá, cê só fica no meu Quem é no cante, cabina é assim, ó Ô LC, me deixa forte, ó Ai, 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 ai O LC gosta, o LC gosta Tá bem reto Eu vou falar o Regério e vocês falam o 5-7 Que é o Regério Mais alto É o Regério Mais alto É o Regério Solta o 5-7 nessa porra Ô, 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 ô Aí Só que o Comando Vermelho vai cantar, hein Então vem, vem Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar Sim Comando Vermelho É vermelho Só me elaborando na favela do Nambar, nambar, nambar Por isso o Comando Comando Aniversário do PL, né, mano Aí, é vermelhão Desde pequenininho Aí, aniversário do PL, tá ligado Aí, PL Aí, LC Quem tiver no nome do PL aí Aí, eu faço isso quando é aniversário do Bravo E do Goiabando lá na Rocinha E quem não cantar Eu vou achar até que tá mandado Tá ligado Aí Oiii, parabéns pra você Mas ei Ei, muitos pelos do dado É o PL, pô Parabéns pra você Oi Vou mandar o pique da Rocinha então Que não tem, não tem, não tem, não tem Acá nós tem, pretão de cem, cê três também É tchau, punei, que não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Aí, mais um, hein Que o Johnny Bravo cresceu, e hoje ele tá diferente Antigamente ele era gerente, hoje o dia ele é diferente Acabamos com os AD, os AD, acabamos com os AD Foi nós que acabou, pô, acabamos aí AD é o caralho, o TCP é meu peru Ei, Bolsonaro Ei, Bolsonaro Que AD é o caralho, o TCP é meu peru Ei, Bolsonaro Aí, aí, aí É que o PL cresceu, e hoje ele tá diferente Antigamente ele era gerente Hoje ele é um dos frontes de ULC que cresceu E hoje ele tá diferente Antigamente ele era A IPT, a IPT Acabamos com os AD, acabamos com os AD Aí Diretamente da Rocinha, eu tive que brotar Filhote do Bravo do Goiabara, tropa do Rogério 5-7 Entendeu? É muita bala no Estado, muita bala em ADA, muita bala em TCP, tá ligado? Oi, vai morrer Vai morrer Vai morrer PL tá na pista, com o meu mano, o LC Vai morrer Vai morrer Que o PL tá na pista, tá junto com o PT Vai morrer Oi, vai morrer Oi, é, 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 o LC Que nosso pique tá muito mais pra frente Nós não brincar em serviço Só pitbull bem treinado Só filhote da Belino Que na merda jogou Bob Nos alemão tacou tiro Ah, ah, ai Droga, hoje em dia nós amarela Ritima uma porra toda Olha o baba, nossa trapa Tem coleção de xaxato Minha mina bola É causada toda hora Eu confesso, tô pensando Larga tudo, sai fora Minha vida é perigosa Eu tenho que curtir É que o dia de amanhã Eu nem sei mais se vou tá aqui Me dá de bandida foda Tu sabe como é Que nós não tem só uma Mas tem que ter várias mulheres Que dia a dia Maranhão Pelo é, né? Pelo que hit, ué Pelo que hit, ué Ai, segura, 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 segura Aí Foi nós que hit, ué A dor na bala Foi nós que hit, ué A dor na bala É que o PT passou de nave Em vez de Jesus, o Alibaba Nós que hit, ué Foi nós que hit, ué O alto na bala Foi nós que hit, ué Quem tá de frente é o Iohan Rodrigo Tem que respeitar Aí É que bagulho é doido Eu não deixo pra depois Muita bala na chiba Muita bala na Muita bala na Que o PT não deu falar Eu não deixo pra depois É muita bala na chiba Muita bala Muita bala na chiba Muita bala na chiba Muita bala na E aí Vane É só as braba né mano Só as braba aí Aqui Aqui na 10 Nós tá de coração Que nós tá bolado Nós tá de coração Honra me deprimando O pique do paizão Nós tá bolado Muita bala na Lata de coração Honra me deprimando O pique do paizão Muita bala na Lata de coração Aí Aí PT Pega a visão Pega a visão É que nós tá pra frente É o bravo 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 Na gestão Inteligente De morado É o bravo É o bravo Aí Pega a visão Nós pensou Mas pra frente Foi bravo De pegar Nós tá pra frente Nós tá vivendo Pra frente E pensando Mais a frente Foi bravo De novo Pegar Que o crime Enrola Normalmente Nós tá nessa Consciente Sofri Mas não traí Que eu não sou De abandonar Olha tudo Que nós passou Tudo isso Nós superou Hoje é só Tranquilidade Pai pro nosso Morador Pai do Senhor Continua sendo Que o mano Deixou Soltar logo 5-7 É o nosso Grande Puff Que é Regério É Regério É Regério Poucai 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 Essa vira Na Rocinha Tete Tete Regério Regério É o pique 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 Tá até reto Mano Aí Aí Olha o visual Olha como o cabral tá Canta geral Olha como que o cabral tá Tá na par de Deus Tá na par de Deus Que permaneça Essa tranquilidade na comunidade Peça ali Dos amigos Que estão privados Saudade Bate no meu peito Dos cria Que não estão mais Aqui Tá na par de Tá na par de Deus Que permaneça Né mano A novinha gama Os alemão tomei Papo 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 A novinha gama A novinha gama Aí 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 Quem não fizer o dois aí Tá mandando a pescoção Aí Saudade do vaguinho Saudade do filé E quem não cantar Tá mandado Tá ligado Quem não cantar Tá mandado Mano Entendeu Saudade do vaguinho Do filé Mano Entendeu Porque se foi mal Quanta sal Não entendi Por que Será que deu Já tá mais alto Porra Se não É o vaguinho É o filé Porra De novo De novo Porque se foi mal Quanta saudade Vai dançar aqui Não entendi Será que deu Aí Aí Abraça teu irmão aí Fala que ele tá proibido de morrer Abraça ele aí 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 Aí Abraça o PL aí Quem tiver com o PL Abraça o PL aí Abraça o LC aí Abraça tua amiga aí Abraça aí E canta Ê 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 Agora é só que eu te comer E viver Ê Ê Ê Ê Ê Vamos passar com os meus amigos Ê Amarela Ê Amarela no camarote de vida Ê Ê Ê Cassão Fazendo fila Carga a raiva do chão Ê É o pique É o pique É o pique Olha essa ideira Pra ventar a putaria Faz o Deus e o bala em toda aí Faz o Deus e o bala em toda aí Faz o Deus aí Faz o Deus aí Faz o Deus aí Ó E canta comigo Adeu Ê O caralho TCP Meu pirim Ê É o cenário Ê É o bicho Porra Solta a putaria Solta a putaria Eu quero beber Eu quero curtir E aí Gostaram Gostaram Amigas E aí Meus amigos Quem tá de frente É o irmão Rodrigo Tem que respeitar Solta a putaria Né